A Júlia? A Júlia? A Júlia? Boa tarde, ouvinte. Bom, acho que você que está ligado no rádio Tênis do Mil, ao vivo, hein? Cusminho, papai? Não! Morir o rosa! Deixa eu ir embora agora! Morir o rosa! Morir o rosa! Morir o gato! Lindo, lindo! Que olho lindo! Ai, eu não tinha visto! O dela é lente! Mentira, o dela é lente! Essa lente é boa, hein? É lente, é lente! Basta uma foto aí, pra gente sair e não ver e tal.